Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, tem ter decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, tem ter decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Calangulando do calango da pedinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calangulando do calango da pedinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calangulando do calango da pedinha, tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Vem Magalenha Rojão, traz a senha pro fogão, tem ter decoração. Hoje é um dia de sol Alegria é de xodó Teu dever de verão Vem, vaca, lenha, rojão Traz a senha do mundão D. 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 Coração Hoje é um dia de sol Alegria é de xodó Teu dever de verão D. 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 D Dê, 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 dê